Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos aos eventos desta semana. Temos muita coisa para ver, temos uma nova Sugarfest, temos uma nova Raid Fight, temos um evento que vai decorrer durante muito tempo e temos novas ofertas de gemas e temos também a ilha do Bullet para a super evolução do 6+, do character que saiu há pouco tempo. Começando a princípio aqui, temos a Sugarfest, esta é a segunda parte da Sugarfest e com esta Sugarfest saiu uma nova Legend, que é o Luffy e eu posso-vos dizer aqui muito rapidamente, deixem-me só procurar, já devia ter isto aberto. Este Luffy é provavelmente, ou melhor está, provavelmente no Tier 0, ou melhor, das melhores lendas do jogo. Posso-vos dizer assim muito rapidamente. Captain Ability deste Luffy dá boost ao ataque de Strength Dex Psy para 4x, reduz o dano recebido por 20% e dá boost ao próprio ataque por 4.5x. e depois mete as Orbs Strength Dex e Psy benéficas para characters Strength Dex e Psy e reduz o Despair e a Paralysis por 10 turnos. É muito bom. O Special dá 120x o ataque do character em damage em todos os inimigos, dá boost ao próprio ataque por 2.5x durante 2 turnos e amplifica o efeito das Orbs por 2.5x por 2 turnos também, baseado no ataque, ou melhor, na HP, e dá boost ao ataque baseado na HP que tu tens na altura que usas o Special. É um bocado confuso, podem ver, eu vou meter o link na descrição para vocês verem, mas a lead é mesmo muito, muito boa. Temos aqui também a descrição da Sugarfest, portanto a primeira pool, como sempre, é 30 gems. A terceira, a sexta e a oitava é garantido ser um exclusivo da Sugarfest, não é garantido ser uma lenda, é garantido ser um exclusivo da Sugarfest, pode ser um Red Recruit. Quatro e sétimo é garantido ser um character que está rate boosted, não faço ideia quais são os characters que estão rate boosted, podem ver depois no póster que está lá na Sugarfest. A décima pool é garantido ser um unit que está na Limited Pool, que é uma pool exclusiva para a Sugarfest, que eu já vou ler que está aqui em baixo. A décima segunda é garantido ser um novo character, a décima quarta é garantido ser um Sugarfest exclusivo com nível máximo, e a décima sexta é garantido ser um character exclusivo da Limited Pool a nível máximo. Aqui a Limited Pool da primeira parte, que é a parte que está a decorrer agora, é o novo Luffy, a Sabi Colala, que é provavelmente um dos melhores legends neste momento, temos a Vivi e a Rebeca, que é uma utility legend muito boa, o V2 Katakuri, que continua a ser muito bom, o Whitebeard Mara continua a ser muito útil como sub, e temos o V2 Jimba. Parte 2, temos o Luffy, o Bullet, temos o Bartomeu Cavendish também muito bom, o V2 Zoro, o Carrot, o Sean Long, que é provavelmente a melhor legend para fazer speedruns, e temos também o Brook, que é, na minha opinião, useless. Terceira parte, temos o Luffy, temos a Shiroz e a Muncheri, que é uma legend que eu adorava ter, não tenho. Temos a V2 Big Mom, que é a Big Mom's Use e Prometheus, muito útil também. Temos o Luffy Law, na minha opinião, a melhor legend do jogo neste momento. Temos o Sanji e o Judge, e temos o Aokiji. Exclusive characters, tens aqui uma lista enorme, que podes ver, não vou ler isto tudo, mas isto é, as characters que podes ter do, ou melhor, quando estás a dar pulso, foram um character exclusivo, entre estas units todas. A seguir, temos, as ofertas das gems, há aqui muita coisa, eu não vou ler isto tudo, porque isto é mesmo muita coisa, vocês podem ver por vocês mesmos, mas tem ofertas como o Feast, que dá basicamente 5 milhões de XP, e um upgrade no special da unit que usas, tens Cotton Candies, tens Free Pools de Legends, tens Limit Break Materials, tens um monte de coisas mesmo, vai ver, se tu és o das pessoas que costuma comprar, e costuma aproveitar estas promoções, lá mesmo muito a pena. A seguir, temos aqui o Special Pack para o Luffy, que basicamente é, compras gemas e recebes o Limit Break, necessário para dares Max ao Luffy, e também o Revolver Set, para evoluir de 5 estrelas para 6 estrelas. Again, é muita coisa, não vou ler, podem ver por vocês mesmos, é mais fácil. A seguir, temos a ilha do Bullet, se vocês têm o Bullet, vocês agora podem fazer a ilha, para receberem as Sculls, basicamente como funcionou o Enel, quando saiu o 6+, agora com o Dolphamingo, que foi no Treasure Map, mas funciona da mesma maneira, recebem Sculls específicas para o Bullet, para dar o Level Up, e para terem o 6+, do Bullet. A ilha em si, é relativamente fácil, vocês têm 3 dificuldades, e depois tem uma dificuldade esta, que é o Challenge, que se vocês conseguirem computar o Challenge, garante-vos 30 Gems, 3 Absolute Almighty Manuals, que são os Manuals que garantem um Level Up no Special, tem um Roast, que dá 5 milhões de XP, tem 3 Condies de cada tipo, que dá mais de 100, portanto 100 HP, 100 ATK, 100 DRCV, e tem 10 drinks large, ou melhor, large drinks, que é as peções de Limit Break grandes, 10 dessas. Por isso é bom, o Captain Billet e do Bullet, se vocês não sabem, está aqui a dizer, dá Boost a Strength, Quick e Int, por 4 vezes, HP por 1.2, e dá Boost a eu próprio, por 4.75, que é o maior Boost que temos no jogo, e depois dá Boost, ou melhor, faz as Swats de characters, Strength, Quick e Int, terem Matching Swats, e faz com que o ataque dele, seja super efetivo, contra qualquer tipo de Unit, independentemente seja Psy, Strength, Quick, Dex ou Int, é super efetivo contra todos, é isso, o Highlights, ou a melhor cena do Bullet é essa, e por isso é que o Bullet é muito bom. Tem aqui a informação toda da ilha, se quiserem fazer, ou melhor, se tiveram o Bullet, e mesmo se não tiverem, se conseguirem computar o Challenge, são 30 Gems, o que é muito bom. A seguir temos o evento que está a ocorrer neste momento, que é o Breakthrough de Navy Siege, também já saiu vídeo no canal, com 3 equipas, para vocês computarem este Challenge, uma delas é Free to Play, por isso, passem lá e vejam se alguma delas se vos interessa. E sobre o evento, isto, o evento é basicamente para colecionares um novo item no jogo, no Global, que já existiu no Japão, que é as Pistols. As Pistols basicamente é para computares missões do Chopperman, que eu já vos mostro. E é basicamente isso, é basicamente computares, ou melhor, vais fazendo isto, tens Pistols, e quando tiveres as Pistols todas que requeres para fazeres as missões do Chopperman, tens o evento feito. Podes continuar a fazer, porque as Pistols depois podes dar a carácteres por XP, mas basicamente é isso. Durante o evento, tens Units que dão boost a Pistols, ou seja, da mesma maneira que tens, por exemplo, o Legend Buggy, que garante uma peça extra de tesouro no final da fight, tens aqui também Units que garantem pistolas extras no final da fight. Tens o Zoro e o Sanji, que já saíram há muito tempo dos Cavaleiros, que garantem 3 pistolas extras no final, cada um deles. Portanto, se tiveres o Zoro, este Zoro ou este Sanji, usa-os de certeza em qualquer equipa que faças, porque com esses dois são 6 pistolas extras. acelera muito o processo. Se não tiveres o Zoro e o Sanji, e se tiveres o Bullet, tanto seja a 6 estrelas, seja os 6 estrelas mais, ou o Wolfie Snakeman, que é o Strength Wolfie, que é o V2 Wolfie 6 mais, eles aumentam as pistolas extras por 1. Por isso, são também muito usados. Depois, se não tiveres nenhum desses, tens estes characters truques free to play, peço desculpa se vocês ouvirem as minhas cadelas, que estão a ladrar neste momento. estes characters todos, que são os worst vs strongest, que teve antes deste evento. E depois, também tens os Summertime Strawettes, que a Fortnite deles ainda está up, se não tiveres, vai fazer, porque também ajuda no evento. E todas estas unidades, têm 50% de chance, de dar uma pistol extra. E é basicamente é isso. Eu vou aqui, muito rapidamente, ao Chopperman, a mostrar-vos as missions. Algumas delas já estão feitas, porque eu já fiz algumas runs, mas tens aqui muitos rewards, como Forbidden Tomes, tens Cotton Candies, Free Pools, Almighty Madness, tens os Limit Break Materials, necessários para dar Limit Break, ao Fugitora que recebes, durante este evento. E este Fugitora vai ser necessário, ou vai ser muito bom, contra a Raid, que vamos falar a seguir do Robuchi. Tens também gemas aqui, Tens Almighty Madness, tens aqui reward packs de gemas, e de uma cópia do Fugitora. Tens Training Drinks, 3 Training Drinks aqui large, tens Training Points, 1000 Training Points, o que é bom. Mais Cotton Candy, mais Cotton Candy, tens aqui um Feast, dá 5 XP, e um Level Up no Special. E depois o reward máximo, ou o melhor reward deste evento, é uma Free Legend Pool, que precisas de 100 pistolas, da melhor qualidade, porque as pistolas depois, têm 3 qualidades, e precisas de 100 pistolas, da máxima qualidade, para teres isto. É relativamente fácil, fazeres o evento, não vai demorar muito, até teres as pistolas todas necessárias, para completar as missões todas, mas a própria Island, é de 60 stamina, por isso é capaz de, de vos comer umas quantas de gems, para acabar, mas depois também depende de vocês, depende até, até quando vocês querem ir, se vocês quiserem fazer as missões todas, até terem os Limit Break Materials, para dar max ao fugitório, e parar aí, está certo, se querem continuar, e até, até computarem a Legend Pool, ou até terem o ticket para a Legend, também é aceitável. Para acabar, temos aqui, o Rob Boost, que é uma Nova Rate, que vai sair amanhã, e como eu disse, está assim no Japão, este Character, que eu tenho aqui, no PC, os dados, vai ser um Strength Character, que é Fighter e Slasher, o Captain Ability, dá Boost a todos os Characters, por 2.5, e HP por 1.2, e se tivesse derrotado o inimigo, no turno anterior, dá increase do ataque, para 3.25, isto para um Free-to-Play Character, é muito bom, ou seja, basta ter sempre um, um ataque Boost, de 3.25, a não ser que estejas a fazer stall, num Free-to-Play Character, mais o Boost o HP de 1.2, é muito bom. Para o Special, dá 100.000 de dano, de Fixed Damage, ou seja, Damage Reduction, ou Escudos, não vão alterar este dano, é 100.000 de dano, a todos os inimigos, dá, mete as Orbs todas random, incluindo Block Orbs, faz com que os Characters, 30 Quick Int, tenham, mentira, desculpem, não é Strength e Quint, faz com que, as Orbs todas, dá random para Strength e Quint, assim que é, e dá Switch também a Block, se tiveres mais de 4 Strength Characters, na equipa, dá Boost, da Caller Affinity, desses Characters, ou melhor, de todos os Characters, por 2 turnos, 2 vezes durante 1 turno, e se tiveres mais de 3 Characters, Quick ou Int, dá Reduction no Bind, por 5 turnos, e do Damage Reduction, por 5 turnos, portanto, basicamente, dá 100.000 danos fixos, a todos os Characters, dá Random nas Orbs, em Queen Block Orbs, para Strength, Quick e Int, se tiveres mais de 4 Characters Strength, dá Boost na Caller Affinity, por 2 vezes durante 1 turno, para todos os Characters, e se tiveres mais de 3, Quick ou Int, dá Reduction no Bind, por 5 turnos, e dá Reduction no Damage Reducido, por 5 turnos. Muito boa unit, aconselho vivamente a fazer, Limit Break, dá Base Attack, de 50 a 30 Characters, e depois, ele faz com que as Orbs, sejam benéficas, para Fighters e Slashers. É muito bom, o Albus é muito bom, para F2P, aconselho vivamente a fazerem, e se vocês o vão fazer, aconselho vivamente a fazerem, também o Fugitor, porque vai ser muito bom, contra a Fight, contra o Albus. De eventos é isso, o resto já catava antes, nada de muito bom, e agora, quando eu fiz login, recebi os meus rewards, da Treasure Map, eu não fui muito, muito, muito tryhard, tem aqui mais de coisas, mas vou abrir aqui, ver se encontro, a Legend que eu ganhei, como eu já não jogava o jogo, há muito tempo, estava na East Blue, por isso foi, não era isto, por isso foi, os rewards foram muito fracos, eu acabei em 2000, e qualquer coisa, e vamos fazer aqui, ao vivo, porque isto já sei, que vai ser um duplo, porque é sempre um duplo, acho que nunca ganhei uma Legend nova, nestes tickets, mas vamos ver, falta muita coisa, vamos ver o que é, e é um duplo, Blancock, este Blancock saiu, há aproximadamente 30 anos, e pronto, e lá está, mas pronto, é isso, espero que tenham gostado, como eu disse, já saiu no vídeo, no canal, com 3 equipas, para o Fugitora, para este evento, podem fazer o evento, com outras Legendas, montes de Free2Play, characters, são bons nisto, podem fazer Free2Play, teams, à vontade, porque o evento, é super fácil, e eu posso mostrar aqui, muito rapidamente, a equipa que eu estou a usar, neste momento, que é esta, este é o Sanji, que vocês, que vocês precisam usar, para ter 3 pistolas extras, eu não tenho o Azor, mas, estão aqui, duas units, que dão um boost, às pistolas, e aqui está a Free2Play, a team que eu usei, que, também, tem mais boost, que esta equipa, portanto, recebem mais pistolas, a fazer este, do que este, mas este game, é muito mais rápido, e, a long term, faz, que, que eu ganho mais pistolas, por hora, mas, o vídeo foi este, espero que tenham gostado, deixem um like, e subscrevam, se ainda não fizeram, vou, vou estar a fazer vídeos, a semana toda, das coisas vão saindo, porque há uma semana, recheada de content, para fazer, e, é isso, já tenham gostado, e até à próxima.